Música Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 9 de fevereiro. Falta de chuva deixa mais de 260 municípios gaúchos em situação de emergência. Em Gravataí, a população já tem medo de racionamento. Tempo seco e prevenção a incêndios. Na capital, uma força integrada oferece orientação às populações mais atingidas por sinistros. Projeto leva piscanalistas para atendimento na Praça da Alfândega. Retomada do FUN ProArte e revitalização do Centro Municipal da Cultura. As metas do novo Secretário da Cultura e Economia Criativa da capital. Música Já são quase 270 municípios gaúchos que declararam situação de emergência em função da estiagem. Na região metropolitana da capital, Gravataí entrou para a lista esta semana. Por lá, a falta de chuvas aumenta o risco de racionamento de água para a população. Na estação de captação de Gravataí, o nível do rio é considerado crítico para o verão, cerca de 88 centímetros. O normal seria o rio estar em 1,20 metros. A partir dos anos 50, ele se encontra no nível crítico. Eu estava acostumado a ver cheio, né? Como é que está este ano? Assusta o nível que está agora? Este ano assustou. Assustou porque está feio o rio, né? Não parece, mas eu estou dentro do rio Gravataí. Neste ponto, normalmente fica tudo encoberto e olha que eu tenho mais de 1,70 metros de altura. Quando chove bem, o nível da água a gente consegue conferir aqui no barranco. Costuma bater ali. Os barcos usados pelos pescadores estão abandonados. Não tem serventia quando o rio dá pé e os peixes desaparecem. João Pedro costuma pescar para consumo próprio, traíra, jundiá, tilápia. Só que agora o anzol volta vazio. Como é que está para o pescador em tempos de estiagem? Está difícil aqui, está difícil para nós. Não se vê nem a água aí, está todo tapado, sujo. Não vivo nenhum peixe hoje. O coordenador da Defesa Civil explica por que essa vegetação se proliferou na superfície. Elas aparecem mais no rio, assim, nesse período da baixa, porque concentra maior quantidade de esgoto. No período de cheia não aparece tanto porque dilui mais a água, né? E elas não se concentram tanto. Elas são essenciais para a limpeza do rio. Fazem uma filtragem da água? Sim, elas filtram a água e servem para a proteção de pequenos animais também. Na semana passada, a população levou um susto. Chegou a faltar água na torneira, mas por problemas no maquinário da Corsã, que na madrugada de hoje realizou obras preventivas para reduzir o risco de desabastecimento. O serviço foi interrompido e deve ser normalizado até o fim desta quinta-feira. Mas a estiagem também ameaça o fornecimento. Se o rio não tiver uma chegada de água adequada com chuvas, o rio vai baixar novamente. E aí existe a eventual possibilidade de nós precisarmos fazer um racionamento. Essa barreira de contenção no bairro Mato Alto é obra da Corsã e da Prefeitura para evitar problemas na captação da estação de tratamento de água. Isso aqui não barra a água, ela só represa ela um pouco para as bombas poderem trabalhar em um nível aceitável. Também foram feitas obras para limpeza e desassoreamento de um canal em Viamão, que pode garantir o abastecimento de água na cidade num cenário de estiagem ainda mais severa. Por enquanto, os maiores prejuízos são mesmo na agricultura. A Emater estima que as perdas cheguem a 4 milhões e meio de reais. O milho é a cultura mais afetada, com 70% da produção perdida. Na soja, a quebra é de 25% e nas verduras, legumes e hortaliças, 30% até agora. O município decretou situação de emergência. Hoje em Gravataí, 65% do nosso território é de área rural. Com a seca que vem desde novembro, dezembro, janeiro, se acentuando cada vez mais, todos os poços açudes dessa área rural secaram. O decreto de emergência facilita com que esses agricultores, essas pessoas que têm os seus animais e que têm dívidas, junto ao banco, junto a outras instituições, possam fazer um refinanciamento da dívida. Além da estiagem, o calorão e a falta de chuva também podem causar incêndios. Se nas áreas rurais, até um cigarro aceso jogado na estrada pode fazer a vegetação seca pegar fogo, nas zonas urbanas, como Porto Alegre, a falta de informação das famílias também pode causar esse problema. Hoje, uma ação entre prefeitura, bombeiros, concessionária de energia e sociedade civil subiu os becos da Vila Pantanal, entre o centro e a zona sul da capital, para orientar a população. A Ingrid está reconstruindo a vida. Com doações, ela, o marido e os três filhos conseguiram erguer novas paredes. Mas a família perdeu muita coisa com o incêndio em novembro do ano passado, que também levou as casas de dois vizinhos que ficavam nesse terreno e ainda atingiu essa quarta casa. Ai, a sensação foi horrível. Não tinha mais nada. Nada. Materiais colados dos meus filhos, roupas, documentos. Cheguei num local onde eu não tinha mais nada. Quando chegou aqui, ainda tinha fogo? Tinha fogo, tinha chamas, os bombeiros estavam aqui, tudo tentando amenizar a situação. Os pessoal daqui se mobilizaram muito em tentar combater, mas não conseguiram. Pois histórias como essa se multiplicaram nesse verão em Porto Alegre. Desde 17 de dezembro, foram 63 ocorrências registradas pelo corpo de bombeiros, a maioria em comunidades com realidades parecidas. Muitos, mas muitos mesmos, não têm fogão a gás. Aí o que eles fazem? É uma fogueira, é uma casa do lado da outra, e aí acontecem os incêndios, o corpo de bombeiro não pode entrar. Os gatos de luz, os focos de lixo, as práticas de risco dentro de casa. Junto com a comunidade, a Força-Tarefa da Prefeitura, bombeiros e concessionária de energia, está conversando, tirando dúvidas e entregando materiais educativos com medidas para evitar novos casos. A Prefeitura de Porto Alegre está fazendo uma ação de divulgação e conscientização de prevenção contra incêndio. Iniciamos na região restinga, já passamos pela região extremo sul, centro-sul, cristal, e hoje estamos aqui na região cruzeiro. Nós estamos fazendo um trabalho para que as pessoas possam se conscientizar de fazer com que não haja incêndio nas suas residências. Como os acessos são estreitos, nem sempre o caminhão chega perto, e os bombeiros trabalham com a comunidade para otimizar o caminho das mangueiras até o incêndio, reforçando que a primeira medida é sempre resguardar a vida. Sempre se preocupar em sair do local, abandonar esse local até a chegada dos profissionais adequados com equipamento e treinamento adequado para poder fazer a extinção do incêndio. Porque não é só as chamas que são perigosas, mas também a fumaça. Então as pessoas querem salvar o bem e acabam esquecendo da vida. Então acabam por se expor, não só propriamente a chama, mas também a fumaça. Essa fumaça vai debilitar a pessoa, a pessoa vai acabar por desmaiar ou ficar muito exposta às chamas, e acabar morrendo por tentar salvar o patrimônio. Eu sei que o patrimônio é importante para todos nós, mas o mais importante é a vida. O patrimônio a gente constrói. Com certeza, Anaí, mudando de assunto, você já fez análise? Conhece alguém que gostaria de ter esse tipo de atendimento, mas que nunca teve oportunidade? Pois um projeto aqui em Porto Alegre leva a escuta para as ruas de forma gratuita. É o Psicanálise na Praça, formado por um coletivo de profissionais que trabalham com a escuta no espaço público da cidade. A gente vai saber mais detalhes dessa iniciativa com o psicanalista Germano Pedroso. Germano está aqui com a gente no estúdio. O projeto aqui em Porto Alegre acontece na Praça da Alfândega, um lugar de muita circulação. Como é que tem sido essa experiência? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, Fernando. Essa experiência tem sido muito gratificante, porque é uma possibilidade da democratização da psicanálise. Porque a psicanálise no Brasil se estruturou de uma forma elitista, para que as pessoas possam sustentar a análise, nem todas elas conseguem. Então, com o intuito de tornar viável o coletivo, iniciou os trabalhos em julho de 2018 e está até hoje. Todos os sábados. Tem sido um sucesso, né? Para quem está passando ali, como você falava, é uma oportunidade de daqui a pouco acessar um serviço que a pessoa não teria de outra forma. Mas você falava para mim também, antes do programa começar, que também tem muita gente que prefere estar nesse ambiente da praça, né? Que não se sente tão à vontade naquele lugar que até está no nosso imaginário, né? Da psicanálise no consultório, numa sala fechada. É, justamente. A praça é um encontro das pluralidades. Então, tem das pessoas que poderiam pagar por um setting tradicional da psicanálise, mas que preferem estar lá conosco por questões particulares de cada. Então, nós atendemos todas as classes, os trabalhadores que permeiam a praça, as pessoas em situação de rua, pessoas egressas do sistema penitenciário. Então, tem sido gratificante porque nós podemos ter acesso a uma pluralidade de realidade que talvez no consultório tradicional não seja possível. Pois é, e tem um coletivo, né? Que, como você falava, é um coletivo que faz essa ação. Então, a cada semana ou com alguma periodicidade, há uma mudança entre os psicanalistas que estarão lá na praça, né? Sim, sim. Depende muito da disponibilidade de cada psicanalista que integra o coletivo. Então, sempre tem uma rotatividade, assim, de profissionais à escuta. E pra quem, eventualmente, assim, não conhece muito bem como funciona, não tem nenhum pré-requisito, né? Não precisa saber nada sobre psicanálise, tem que estar com vontade de conversar, é isso? Sim, é o desejo de remontar o seu passado, de narrar e renarrar a sua vida e, a partir desse processo, criar modificações, né? E também acabar com esse engessamento de uma forma de existência única, né? E como é que surgiu o desejo de fazer aqui em Porto Alegre, né? Porque a gente sabe que é uma ação que acontece em outros lugares também, né? Do mundo, do país, como é que foi se formando e a escolha também pela Praça da Alfândega? Sim. O coletivo, ele começou um pouco antes de julho, antes do pontapé principal, através da Fernanda Vial e mais alguns outros que integraram no início o coletivo e partiu justamente da morte da Marielle, porque a Fernanda viu como uma forma de silenciamento, né? De um... não só de uma pessoa, mas de todas as pessoas que ela representava. A vereadora do Rio de Janeiro, né, Marielle Franco? Exatamente. Então, esse foi o impulso para a criação do coletivo. E agora chega a tantas pessoas, né? Ele vai fazer uma pausa, né? Ele tem mais um atendimento nesse sábado, né, Germano? E aí ele faz uma pausa e retorna, então, em março, né? 4 de março. 4 de março ele está de volta, então a gente faz esse chamamento, né? Para que todo mundo que esteja nos assistindo aí possa participar. Então, sempre aos sábados das 10 até meio de 30. No próximo sábado, depois, somente no dia 4 de março, os encontros. E quem quiser acompanhar também nas redes sociais, né? É arroba psicanálise na praça, underline poa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela sua entrevista, o Germano Pedroso, que é um dos psicanalistas aí, então, dessa ação Psicanálise na Praça. Obrigada e uma ótima noite para você. Muito obrigado. E também no centro da capital, hoje, foi dia de comemoração. É que o Pop Center completou 14 anos. O local contribui para a geração de emprego e renda para cerca de 700 microempreendedores. Desde 2009, se consolidou como um ponto de referência para quem circula pelo centro da capital. E a festa foi nesta tarde. Os preparativos começaram a ser montados no início da tarde. E para comemorar um aniversário, nada melhor do que um bolo. São 14 metros de comprimento. Um metro para cada ano de vida do Pop Center. Além do parabéns, Uma programação especial contou a trajetória do Centro de Compras Popular, que já ajudou a transformar a vida de várias pessoas que antes trabalhavam na informalidade, no antigo camelódromo. O Pop, ele é genuíno. Ele nasceu com um propósito, que era da recuperação, inclusão social e profissional das pessoas que estavam há 60 anos nas calçadas. Durante o ano, cerca de 13 milhões de pessoas circulam pelos corredores do Pop Center, um fator importante para as vendas. O Fábio, por exemplo, tem uma loja de roupas de moda fitness e conta que os negócios estão cada vez melhores. O Pop, ele foi, ele, na verdade, ele tem muita visibilidade, tanto a regional quanto, né, a nível Brasil. Então, a gente conseguiu captar aqui clientes de todo o estado e todo o Brasil. A gente tem um faturamento considerável com 15 pessoas trabalhando e ajudando 15 famílias também, né. Não só isso, porque quando... é uma cadeia, né. É um... a gente compra tecido, né, as fábricas de tecido têm os funcionários. A gente compra aviamentos, os aviamentos. Então, é uma cadeia. A gente só tem a agregar. Já a Luciane, também tem motivos para comemorar, pois a loja que ela administra acaba de completar um ano. Para ela, o Centro de Compras Popular é um lugar único. Ele cresceu muito. O Pop Center evoluiu muito. A gente vê nos lojistas a forma como eles atendem. Tudo vem crescendo. Sempre tem uma coisa diferente, nova, para a gente fazer aqui. Nunca é um dia igual ao outro. Agora a gente fala do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia lançou um alerta sobre o risco de temporais com rajadas de ventos de até 100 quilômetros em algumas partes do nordeste do estado, incluindo o litoral norte, a região metropolitana e a Serra Gaúcha. O aviso vale até às 10 horas da manhã desta sexta-feira. E essa instabilidade segue predominando amanhã em várias áreas do Rio Grande do Sul. Confira a previsão do tempo. Pancadas de chuva podem ocorrer na região metropolitana da capital. No sul, na Serra e no norte. No restante do território gaúcho, sol e poucas nuvens. As temperaturas caem um pouco. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 34 graus. Variação entre 19 e 33 em Pelotas. Em Santiago, os termômetros vão dos 18 aos 32 graus. E chegou ao estado hoje o primeiro lote da vacina bivalente contra a Covid-19. São mais de 32 mil doses do imunizante da Pfizer que começam a ser distribuídas para os municípios gaúchos nesta sexta-feira. O produto foi recebido na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, em Porto Alegre, onde acontece a separação para as 18 coordenadorias regionais de saúde. A vacina bivalente foi produzida com base em duas variantes da Ômicron, cepa do coronavírus responsável pelo maior número de casos no Brasil. Por isso, tem maior potencial para desenvolver imunidade, principalmente nas pessoas com um sistema imunológico mais fraco. No Rio Grande do Sul, cerca de 3 milhões de gaúchos fazem parte dos grupos prioritários. A estimativa da Secretaria da Saúde é que a vacinação comece já na semana que vem e será realizada em cinco etapas. A primeira fase será destinada especificamente para a população de 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, que a gente chama as ILPIs, tanto os residentes quanto os trabalhadores de saúde, pessoas de 12 anos ou mais, que têm algum problema de sistema imunológico enfraquecido e são imunocomprometidas. 12 anos ou mais, população indígena, população quilombola também. Porque a vacina bivalente só pode ser ofertada para a população acima de 12 anos de idade. Ela não foi liberada pela Anvisa abaixo dessa faixa etária. Na segunda fase, nós temos a população de idosos de 60 a 69 anos de idade. Na terceira fase, nós temos os profissionais de saúde. Melhor, as gestantes e as puérperas. Na quarta fase, os profissionais de saúde. E, por último, as pessoas com algum tipo de deficiência permanente. E agora a cultura. Retomar o edital FUNPROARTE e entregar à população equipamentos públicos, como a usina do gasômetro, são alguns dos desafios do novo secretário da Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre, o Henri Ventura. Empoçado no cargo nesta semana, ele sucede Ginter Exit, que deixou a pasta em janeiro. Ventura já foi secretário adjunto e coordenador de música na pasta. E para saber como vão ser as linhas da nova gestão na cultura, a gente fala com o secretário agora. Secretário, queria dar as boas-vindas ao senhor aqui no Redação TVE, né? E começar perguntando sobre um dos temas aí que mais gera expectativa da comunidade da cultura, que é a retomada do FUNPROARTE. Tem já algum prazo? Como é que está essa sua também entrada numa gestão que a gente sabe que já vem da Prefeitura, né? Então, o senhor entra e já com tantas expectativas, né? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado mais uma vez, está aqui a oportunidade de falar com a TVE. A gente entra com o carro andando, né? Trocando o pneu do carro andando. A gente quer dar continuidade a essa reestruturação que a cultura já vinha fazendo nesses dois anos, uma retomada a partir desse período de pandemia, onde um setor que foi o primeiro a parar e o último a voltar foi o mais prejudicado. E nesse sentido, na qualificação dos equipamentos e nos projetos estruturantes, agora é a fase de nós recuperarmos, retomarmos o digital tão esperado pela classe artística, o FUNPROARTE, que a gente tem a expectativa nesse primeiro semestre já lançar, para que ele possa potencializar a economia criativa da cidade, assim como o relançamento do outro digital também, que nós lançamos ano passado, que são dos projetos descentralizados. Então, essa sequência de editais, um ano que nós teremos a Lei Paulo Gustavo, um grande investimento, recursos que vão vir do governo federal, do governo estadual, teremos a oportunidade neste ano de ampliar e potencializar o setor cultural. E uma demonstração já de início é o Carnaval, com a estrutura que nós vamos oferecer agora nos dias 13 e 4, que são próximos ao que nós tivemos no período de ouro do Carnaval de Porto Alegre, que era uma referência, um dos três principais do país. E pós-pandemia aí, né, secretário, o senhor citava nesse momento que foi tão duro, né, então a gente tem essa expectativa da retomada, né, do FUNPROARTE no primeiro semestre, como o senhor falava, né, e o que o senhor pode nos dizer mais aí do Carnaval, que está tão chegando aí tão pertinho da gente, né? O Carnaval já começou desde a descida da Borja, nós tivemos já blocos desfilando, outros blocos vão desfilar até ao longo desse mês de fevereiro, teremos no dia 13 e 4 o desfile lá no Porto Seco, o prefeito anunciou nessa semana que nós vamos ter a gratuidade nas arquibancadas, 5 mil ingressos cada dia, totalizando 10 mil ingressos. É uma estrutura para qualificar essa manifestação popular, uma das maiores do nosso país, e nós queremos criar uma experiência lá, única, para que as pessoas saiam de lá com uma memória especial dessa manifestação. Isso tudo em consonância, articulado com o projeto de descentralização da cultura, que é uma das prioridades do governo, para que a gente possa potencializar diversas manifestações culturais que compõem a nossa cidade, que é característica de Porto Alegre. Isso deve ocorrer por meio de ações nas periferias, tem já alguma ideia, secretário, de como é que deve acontecer essa descentralização que o senhor citou também, né? Que seria uma das suas prioridades ali na sua posse? Começa pelo fortalecimento da equipe da Secretaria de Cultura, que nós já estamos caminhando para fazer essa entrega, os editais, como eu mencionei, os projetos descentralizados, que são fundamentais para que a gente possa dar impulsionamento, o fortalecimento das demandas, o orçamento participativo também, que é muito importante, uma construção coletiva junto com setores da sociedade civil, da classe artística, o Conselho Municipal de Cultura. Nós vamos juntos fazer essas entregas e construir uma potência para a descentralização, que é importante, movimenta a economia criativa da cidade, porque cultura, para além do ganho social e da cidadania, também tem o ganho econômico, o desenvolvimento econômico da cidade e é um dos hubs principais da nossa cidade, assim como agora, mais recente, a inovação, a cultura tem um grande poder de alavancar o desenvolvimento econômico e social de Porto Alegre. É muito cara, né? E tem espaço garantido sempre aqui na TVE. TVE, muito obrigada pela sua entrevista ao Secretário Municipal de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre, o Henry Ventura. A gente segue acompanhando aí, então, a sua gestão. Muito obrigada pela entrevista, viu, secretário? Bom trabalho para o senhor. Obrigado, muita cultura para a gente. Com certeza. E a gente encerra o Redação TVE com o Luana Pacheco Trio, que se apresenta logo mais às 9 da noite no Sgt. Peppers. Nós voltamos amanhã às 6 e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. E a gente se apresenta logo mais às 9 da noite. E a gente se apresenta logo mais às 9 da noite. E a gente se apresenta logo mais às 9 da noite. E a gente se apresenta logo mais às 9 da noite. E a gente se apresenta logo mais às 9 da noite. E a gente se apresenta logo mais às 9 da noite. E a gente se apresenta logo mais às 9 da noite. E a gente se apresenta logo mais às 9 da noite. E a gente se apresenta logo mais às 9 da noite. E a gente se apresenta logo mais às 9 da noite.